Bom dia gente, agora já são 5 e 8 da manhã, eu acordei 4 e meia, mas eu voltei a dormir. Agora eu tô indo, tô caminhando com as minhas coisas, deixa eu ir mandar lá no meu bolso. Eu tô indo, agora é 5 e 40 da manhã. Eu tô indo, agora é 5 e 40 da manhã. Chamaram a gente pra tirar uma foto pra ganhar um desconto, mas eu não tô entendendo nada. Escondo pra São Paulo, mas a gente não vai pra São Paulo. Né Glauber? A gente vai cruzar São Paulo no final do ano. Olha, a gente vai cruzar a foto pra ganhar um desconto. Olha, a gente vai cruzar a foto pra ganhar um desconto. E aí? E aí? E aí? E aí? Arte. Um monte de grade, assim, com conceito e tal. É que agora a gente tá aqui no Museu do Olho. Ave Maria! Tem esse homem ali, que tá todo mundo cutucando as coisas dele. Tadinho, ele tá muito decepcionado já. Olha pessoal aí. Vamos ver várias coisas da África. Olha só, nada. Olha só. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Muitas pessoas. Agora a gente entrou aqui numa parte bem... Legal, parece. Bem bonitinho. Olha... Parece o outro. Com as caras, vênico e seus olhos e suas roupas. Essa é a rua Eu tenho 17 anos Eu moro na minha praia O que é que você é? Vem! Estou aqui numa sala que ela não tem nome Mas agora apareceu alguma coisa Estava tudo branco Esse conceito Roupa suja Na vareta Seven Ah, f***, só play the tune Ah, f***, só play the tune Olha gente, olha isso que bonito A gente desceu, vamos pra segunda parte aqui do museu Tem umas coisas bem legal, entre aspas Ah, e aqui Esse aqui é o museu que a gente tá, no caso O que? A gente tá aqui dentro Sim É essa coisa que eu queria dentro Mas eu não consegui dentro ainda E descrito ali, ó Espelho de água Espelho? Espelho de água Ah, é o lado que fica embaixo do olho E repete A gente tá vindo na parte aqui de fora Nossa senhora Vampira Agora a gente tá na parte aqui de fora Na parte de baixo Olha, a gente tava lá em cima O boto Espera, que eu só não consegui olhar pra cima Caralho, parece que tá chegando Uau Ai, a gente é de balneário agora Ué, é isso aqui que a gente pisou? Oxe, menina, não dá pra ver? Ah, tem várias miniaturas de construções E agora tem uma professora que eu não conheço Chamando a gente Ela é de balneário Todo mundo saiu pra comer Ai, meu Deus Gente E todo mundo Não, e a gente Meu Deus Tá fechado Olho Ai 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 Meu Deus Ui 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 A gente chegou dentro do olho agora Aqui eu acho que é a parte mais bonita que tem Tururururu On the Monday Turururu Eu acho que não Acho que não Você quer do quê? Que bonito Uau Muito legal Tem umas luzes bem bonitas Olha só que lindo aqui O segurança me encarando Ele achou que eu ia pisar na obra Nossa Você quer jogar 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 Indo embora aqui do nosso Olhinho A gente já ficou pra trás Porque Ninguém veio Vamos A gente tá em cinco Pelo menos de Deus Meu Deus do céu Vai gente Só rir Vamos lá Vai 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 Eu Olha Eu vou Simar Vamos por isso Um espelho Limpo Graças a Deus Gente a gente tava lá dentro Ai que lindo Amei A gente tava lá dentro do olho Que foge Agora a gente tava vendo os barulhos dos ônibus Mas eu não sei se não é o nosso ônibus Mas será que o nosso ônibus também já tá indo? Eles tão indo almoçar A gente também né No shopping Papadinho Mas o shopping vai ser pior ainda Espero que tenha coisa barata Não é um shopping Isso aqui é coisa barata Quero Cansados Cansados Tá muito quente dentro do ônibus E agora a gente vai Almoçar no shopping De Curitiba Tô comendo um salgadinho aqui Porque senão eu vou morrer de fome Então o vídeo vai ficando por aqui Pessoal Eu separei em duas partes Porque a questão ficaria muito grande E é isso Até a próxima Tchau 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 Obrigado.